Descobertas Uma relação de fé, uma conexão criativa, uma descoberta nata, passada de pai para filho, de geração em geração. Homens e mulheres que entalham a madeira, que tecem as fibras naturais, matérias-primas renováveis, fios, cerâmicas. De onde vem a inspiração para tanta arte popular no Piauí? Um povo habilidoso, dos crochés, das redes encantadoras. A arte nata do Piauí é uma descoberta de emoções? Aqui nos identificamos, buscamos a profundidade do nosso interior. Arte das mãos do povo do Piauí. A descoberta que faremos juntos, aqui. Descobertas Surpreendente, diverso e peculiar, é o artesanato do Piauí. Serão mostradas faces diversas de uma arte que encanta. Mas aqui estarão apenas trechos de uma viagem. Você é nosso convidado a segui-la por inteiro. Conheça nosso artesanato. Visite o Piauí. As mãos são mães do que sentimos, Tato. Pelas mãos chegamos intactos até a ponta dos dedos. As mãos alinhavam nós, confraternizando todos os novelos. As mãos trançam, movem-se, dançam orquestradas como uma bailarina. As mãos fazem sua parte, acenando para toda a arte. As mãos põem em outras mãos o toque vivo dos sentidos. Que as tuas, nas outras mãos, se abracem por qualquer motivo. Quando o sol desperta no norte do Piauí, enche de luz o único delta oceânico das Américas. É o delta do rio Parnaíba. Um arquipélago fluvial com mais de 70 ilhas. Donas douradas. Labirintos de Igarapés. Assim como a luz do sol, as rendeiras do delta também brilham em sua arte. Enquanto regem os bilros, como se fosse uma orquestra de instrumentos, complemento a renda familiar, com uma arte admirada no mundo todo. Glória a Deus nas alturas. A arte santeira do Piauí é uma devoção. Mestres com o nome de Dezinho. E expedito, esculpem no cedro seus anjos e imagens sacras, inspirando outros discípulos e artesãos por todo o estado, espalhando a arte santeira do Piauí pelos continentes. A mão que rege o corte preciso do couro converte o que toca em curiosas surpresas. A natureza das fibras e do cipós é recriada em nós, que dão forma, volume e conteúdo. Uma interminável combinação de armaduras inventa e reinventa arquiteturas. Fio a fio, ponto a ponto. A linha reflete a cor de todos os olhares e de tudo o que se extrai do ventre dos teores. Em Pedro II, os teares cantam como um coral em festa. A cidade reflete as cores que suas artesãs inventam. Daqui, partem para o mundo, alegrando ambientes. Antes que o sol adormeça no sul do Piauí, traçam os contornos da Serra da Capivara, berço do homem americano. A imaginação dos homens das cavernas ganhou asas. Sua arte, compestre, agora pousa nas cerâmicas de inspiração da histórica. Descobertas Descobertas